Olá pessoal, vamos falar sobre cercas né, essa aqui é uma cerca muito tradicional para conter ovinos e caprinos, é uma cerca com sete fios de arame, essa cerca está em torno de 1,30m de altura e aqui tem uns espaços, a gente deixa 10cm desse fio para o solo, 15cm, desse segundo para terceiro fio 15cm, aqui já vai para 20cm, aqui está com 18cm, aqui está com 20cm, aqui está com 25cm, aqui está com 30cm em média, aí o que acontece, é uma cerca que contém bem ovinos e caprinos, a gente usa arame farpado aqui porque a gente queria ouvir no Tarraça Dorpe e eles são muito, tem o couro grosso né, e o arame farpado ajuda a conter mais os animais né, agora sobretudo mais importante, a cerca a gente fez aqui uma cerca com custo baixo né, utilizamos madeira da nossa própria propriedade né, mas a gente não comprou madeira, foi madeira que a gente tinha aqui né, e madeira inclusive já reutilizada uma boa parte dela, mas o mais importante da cerca é isso aqui ó, a pastagem ó, a cerca, a cerca ela não é um ativo, a cerca ela está protegendo o teu ativo, o teu ativo aqui é o pasto, é o capim que os animais vão comer e vão te dar o retorno financeiro pelo consumo dessa forragem, vai transformar essa forragem em ganho de peso ou em produção de leite, então o ativo principal da fazenda é o capim, se esse pasto aqui não tiver os animais para pastejá-lo, eu consigo alugar esse pasto ou arrendar e eu transformo isso em dinheiro tá, então fica atento, muitas vezes eu vejo alguns produtores, não diria produtores rurais, alguns fazendeiros entre aspas, que chegam e fazem uma cerca caríssima, bonitona e não faz a boa pastagem e não tem os animais de boa genética para consumir essa pastagem, é necessário ter a pastagem de qualidade e o animal de qualidade para ir consumindo essa pastagem ele te dê um retorno financeiro em função do ganho de peso que ele tem ou da produção de leite tá, então lembre-se, pasto é ativo, daí tem o dito popular que quem tem dinheiro, muito dinheiro tem capim, então pasto, capim se transforma em dinheiro, a cerca ela tem a função apenas de proteger o teu ativo e fazer com que os animais dos seus vizinhos ou de outras pessoas não venham a consumir o teu pasto mas o principal ativo da fazenda não é a cerca, é a pastagem, isso sim, isso gera retorno, isso gera rendimentos para o empreendedor Música 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 Música